Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, estantes membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero aqui, e parece que o Partido Comunista que se esquece, da situação extremamente grave que o Governo anterior, em que o Governo anterior herdou o país. Eu recordo apenas dois números, a dívida na saúde era 3,7 mil milhões de euros e o déficit acendia a perto de 800 milhões. Existiam empresas que não forneciam sequer, ou que não queriam fornecer sequer, medicamentos para o serviço. Não obstante isso, existiu uma enorme preocupação por parte do Governo anterior em melhorar rácios, em ganhar eficiência, apesar dos sacrifícios que estavam a ser impostos aos profissionais de saúde. Todos colaboraram. Tivemos mais pessoas com médico de família, tivemos mais unidades de cuidados continuados, tivemos sobretudo uma baixa enorme no preço dos medicamentos, que permitiu poupar ao Serviço Nacional de Saúde cerca de 469 milhões de euros. Ou seja, a situação de partida é hoje completamente diferente e, portanto, o serviço ganhou sustentabilidade e salvámos esse mesmo serviço. Posso dizer mesmo isso. Fomos amigos do serviço público. Agora, eu queria aqui fazer algumas questões. Uma primeira, como o Senhor Ministro sabe, os profissionais de saúde foram, de facto, prejudicados e tiveram uma grande redução no preço pago por hora extraordinária, que passou a ser 50% do valor da hora. Nós temos profissionais que ganham apenas a mais 1,98, quando essa hora é diurna, ou 5,94, no caso dos domingos e feriados. Esses profissionais sentem hoje uma enorme justiça, dado que existiu uma extinção dos cortes salariais, existiu até a extinção da contribuição extraordinária e solidariedade sobre as pensões acima de 4.600 euros e sentem ainda mais justiça porque veem que as empresas privadas chegam a ganhar 40 euros por fazer as mesmas horas. Esta situação e quando foram feitos os cortes, os partidos de esquerda criticavam. Parecia que o Governo anterior fazia austeridade ou fazia cortes por gosto, por prazer, quando o Governo não fazia porque não havia dinheiro para fazer de outra maneira. Mas neste momento, como disse, os profissionais sentem-se injustiçados e, por outro lado, tem existido uma grande bandada, como tem sido utilizado muitas vezes pelos partidos de extrema esquerda, dos profissionais para o privado e para a reforma. Aliás, ainda no ano passado, os 400 médicos que se aposentaram, cerca de 295 foram reformas antecipadas. Portanto, a minha primeira pergunta é, o que é que o Sr. Ministro pensa fazer em relação a esta matéria? Segundo ponto, isto é, se pretende reverter e quando é que eu pretendo fazer? Segundo ponto, o Sr. Ministro, na última audição, informou aqui que era, e é verdade, que é muito importante a experiência dos profissionais e disse-nos que as pessoas com mais de 50 e 55 anos, os médicos, passariam também a fazer urgências. Eu gostava de saber também como é que está este processo. sabe o que o Sr. disse, que um médico de jovem não se pode comparar, isto a propósito de reforço de meios humanos, com um médico com mais experiência. A outra questão é que se prende também com a motivação dos profissionais e que é fundamental, prende-se com a dualidade de tratamento que existe entre as USFs, modelo A, modelo B e os médicos que estão nas UCSP, isto é, nas Idades Cuidados de Saúde Personalizados. As pessoas têm que cumprir objetivos, têm que cumprir regras e sentem que não têm nenhum estímulo por facto de estar nessa situação. Depois, outra situação que eu também acho que é importante, prende-se com o portal. O Sr. anunciou-nos o portal. De facto, o portal é extremamente importante, está mais bonito e tenho que estar mais claro, a situação está melhor neste momento. No entanto, há mais transparência. No entanto, eu chamo aqui a atenção para o seguinte, nos últimos anos, melhorou e apesar de todas as dificuldades que tivemos, conseguiu-se, com o elemento de todos, melhorar os rácios, melhorar a produtividade, diminuir os tempos de espera, o que foi muito bom e é salutar e é elogiar os profissionais. No entanto, ainda continuamos com tempos de espera muito grandes, especialmente nas urgências. Eu ainda ontem à noite vi e, por exemplo, em Coimbra tínhamos o muito urgente, estava 18 minutos, pouco, urgente 52 minutos, pouco urgente 4 horas e 52. Mas, por exemplo, no Porto, tínhamos o pouco urgente 9 horas e 53 e no urgente 5 horas e 27. Em Faro, que é uma situação caricata... Eu podia concluir, Sra. Deputada, tem 30 segundos. Ou seja, temos aqui uma situação, é que eu acho que é importante que essa situação seja clara, que as pessoas tenham informação, ótimo, mas tem que haver esta preocupação. Sou pena das pessoas serem caminhadas para o privado e estarmos a prejudicar o público. Portanto, não é combater a informação, é pelo contrário fazer com que isto seja mais rápido. Depois, outra situação. Nós tínhamos um déficit de 700 milhões de euros, cerca de 700 milhões, quando o Governo anterior tomou posse, passámos para um déficit de 250 milhões em 2014. O de 2015 não está nos níveis que estavam previstos, mas o Sr. Ministro sabe que isso é um conjunto de notas de crédito da indústria farmacêutica receber. Eu gostava de saber se o Ministério já recebeu e se sim e quanto. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Sra. Deputada.